Essa canção eu quero oferecer a todos os padres, os pastores, a essas pessoas que levam a mensagem de Deus, e não importa a religião que você é, é pra você do fundo do meu coração. É só você, Deus, que faz com que o nosso sonho se realize. Meu Deus, eu vim humildemente te pedir perdão, de coração aberto, os joelhos no chão, aqui em sua casa também vou orar. Meu Deus, eu te agradeço de coração, por toda a água farta e também pelo pão, que todos os dias põe em minha mesa. Meu Deus, eu tenho muitos sonhos pra realizar, é só com você que eu chego lá, Nada é difícil pra quem crê e quem vê. É só você, Deus, É só você, Deus, É só você, Deus, Que faz com que eu realize os sonhos meus. É só você, Deus, É só você, Deus, É só você, Deus, Que faz com que eu realize os sonhos meus. Meu Deus, Meu Deus, eu vim humildemente te pedir perdão, De coração aberto, os joelhos no chão, Aqui em sua casa também vou orar. Meu Deus, eu te agradeço de coração, Por toda a água farta e também pelo pão, Que todos os dias põe em minha mesa. Meu Deus, Meu Deus, eu tenho muitos sonhos pra realizar, É só com você que eu chego lá, Nada é difícil pra quem crê e quem vê. É só você, Deus, É só você, Deus, É só você, Deus, É só você, Deus, Que faz com que eu realize os sonhos meus. É só você, Deus, 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 Que faz com que eu realize os sonhos meus. Você que quer que seus sonhos se realizem, Não desista, Vá à luta, Porque existe um Deus que faz maravilhas, E cura doenças das piores espécies. Um Deus que te faz prosperar, Um Deus que te ama, Clame a Deus, Glorifique seu nome e tenha fé, Porque só o nosso Pai Celestial faz com que os nossos sonhos se realizem. É só você, Deus, É só você, Deus, Que faz com que eu realize os sonhos meus. É só você, Deus, É só você, Deus, Que faz com que eu realize os sonhos meus. E aí